Hoje é dia de diversidade, hoje é dia de comemorar todos os direitos adquiridos pelos homossexuais e reivindicar muitos outros. Com o tema, nossos corpos representam, eu estou na sexta parada do Orgulho Gay de Santo Otônio de Jesus. Gente, eu estou aqui no meio delas, um coletivo de drags, bonecas, pretas, adoro beijo, olha quanta mulher bonita, gente, tudo bom? Qual é o teu nome, gata? Fera Sunshine. Como? Fera Sunshine. Fera Sunshine. Arrasou, gata. Brenda Barbieri. Fala lá pra minha câmera. Brenda Barbieri. Arrasou você, gata. Suzy De Costa. Vamos lá, tica agora, você. Safira Luz. Safira Luz, você, gata. Alejandra De La Vega. Adorei você, loira. Sasha Hills. Sasha Hills, você estava no show da Xuxa? Sasha Hills. Ai, ele vim lá. Gente, me conta assim, qual é a ideia do projeto de vocês? Conta pra mim. Bom, na verdade o coletivo Bonecas Pretas reuniu drags negras da cidade de Salvador, pra gente poder discutir questões de políticas, né? LGBTfobia, questões de gênero, racialidade. Tudo isso de uma forma bacana, divertida, que é através do espetáculo. É de uma forma divertida que a gente discute a questão de tudo isso, que é a questão do preconceito. E vieram aqui hoje arrasar na Parada Gate Santo Antônio de Jesus. Todas bem produzidas. Meu amor, olha esses cabelos. Vários salários mínimos. Meu cabelo, você tá vendo que tem vários salários mínimos aqui na minha cabeça, né? Eu queria que vocês mandassem o alô lá pro Voz da Bahia. Ó, tem o apresentador lá, o Marco Augusto. Ele vai estar lá no estúdio vendo essa matéria. Manda o alô pro Marcos lá. Um beijo pro Marcos. Marcos, meu amor, um beijo, tá? Aqui vai um carinho gostoso das Bonecas Pretas. Eu preciso de um companheiro. Coletivo de drag de Salvador. Uhul, beijo, bonecas pretas. A Parada tá uma delícia, o som tá maravilhoso. A festa tá rolando, mas ainda tem alguns seres humanos pra conversar aqui. Com as pessoas aqui, é bonita, por favor. Olha, meu amor, eu disse brilho. Brilho, eu disse brilho. Ai, brilhei, meu amor. Nathana das Farinhas tá aqui, ó, fazendo sucesso, porque eu sou de lá. Anel, a Márcia, e aí, você veio lacrar na Parada Quei, mulher? Me lacrar, querido, me dá meu nome na Parada Quei. Com a bunda na rua. Manda um beijo pro Marcos da Bahia, um beijo pro Marcos da Bahia. Beijo, salvador, beijo onde eu moro. Nazaré, a minha cidade onde eu nasci. Beijo pra todo mundo de Nazaré. E estarei na Parada de Lá também, viu? Fechando. Eu tô aqui com ela, madrinha maravilhosa. Adoro o bebê, adivinha. Adivinha quem tá aqui do meu lado? Mário Ribeiro! Olham, olham. Adoro o bebê. E aí, delíida. Conta pra gente, a madrinha linda. Dá um giro pra mostrar esse look. Esse look. Me diga, mulher, quantas galinhas você matou? Quantas galinhas você matou? Nenhuma, bebê. Esse look hoje da minha designer, lá de Salvador, amiga minha. Mas a Merchan, conta o nome dela. Claro, Emily Prazeres. Hoje ela fez minha make, cabelo também. Bianco Bittencourt também fez cabelo. Mostra-te vitiado. Vitiado, Emily Bianco Bittencourt. Arrasou, querida. O look todo dela, ela veio e consumizou aqui no copo, no camarim, minha gente. Arrasou. Gata, fala pra gente, assim, A emoção de ser madrinha da parada do orgulho LGBT aqui em Santo Otônio. Amigo, só se resume nisso. Orgulho, sabe? Fiquei emocionada quando eu vi minha faixa no camarim. E aí, quando eu recebi agora, eu falei, nossa, eu arrepio só de falar. Porque, assim, a gente sabe das dificuldades que nós, né, gays, passamos. Então, é muito complicado. As pessoas não entendem que a gente tem nossas escolhas. Não respeitam o que a gente quer ser. E a gente quer não, o que nós somos. Então, nós somos seres humanos, somos iguais. A gente só quer viver, mostrar os nossos dons, que Deus, com certeza, foi generoso com todo mundo por igual. Certo? Marinha que sempre levanta a bandeira do grupo LGBT, arrastando nos shows, cheia de brilho, paiteia, mostrando pra sociedade que o gay tem que ter seu lugar, tem que ter sua dignidade. Não, claro, dignamente. A gente trabalha, a gente vai atrás dos nossos objetivos. Somos pessoas iguais a todo mundo, independente de qualquer coisa. Certo? Só pra finalizar, dá um close nesses cílios. Olha os cílios da pessoa. Olha os cílios da pessoa. Olha só. Agora o bebê. Amor, manda um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente lá no Voz da Bahia. Gente, minha galera, olha, eu quero dizer que é um orgulho muito grande estar aqui, participando desse movimento. Certo? É um orgulho de verdade. Tô muito honrada pelo convite, ser madrinha. Sinceramente, foi uma surpresa muito maravilhosa pra mim. Fico até emocionada de falar. Olha, você arrasta. E pra terminar, adoro beber. Meu amor, olha que luxo, olha que comissão de frente, querida. Tô aqui com Patrícia, essa DJ estourada. Dá uma voltinha. Ave Maria, tá, meu bem? Original de fábrica. Por enquanto, por enquanto. Não colocaram, não colocaram nada aí, não? Original de fábrica. Não tiraram nada. O peito é duro. Eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Tudo natural. Porque depois que o dinheiro entrar, meu amor... O cachê da Parada Gay entra, hein? É, aí, aquela reforma básica, né? Amor, conta pra gente aí a sensação de estar aqui fazendo essa festa linda aqui na Parada Gay. Ah, eu amo. Eu amo. Pra mim é um prazer imenso ser a DJ desse evento maravilhoso. Porque é mais que uma festa. É um dia pra gente reafirmar, né? A união. Reafirmar o respeito. E dizer um não. De uma vez por todas. A violência, a qualquer tipo de preconceito, né? Somos todos iguais. Com certeza. A lei de Deus e a lei dos humanos, né? Somos todos iguais. Então hoje é um dia pra gente reafirmar isso e exigir. Com certeza. E tua bala aí, viu? Bota o som maravilhoso pra gente descer até o chão. E manda um beijo pra galera lá do Voz da Bahia. Galera do Voz da Bahia. Adoro. Adoro vocês. Beijo. Venham pra cá, venham pra cá, gente. Que nossa festa só termina de noite. Vamos brincar de índio. Índio fazendo barulho. Adoro, mulher. Vocês vieram arrasando. Olha que índios babados. Rei e padrinho da Sexta Parada LGBT aqui de Santo Antônio. Conta pra gente aí, Assis, nosso amigo aqui do Voz da Bahia, a experiência de ser o padrinho da Parada Gay. Não é uma experiência. É se sentir lisonjeado. Se sentir prestigiado por esses meninos tão jovens, tão novos. E me dá essa honra de apadrinhar esse momento tão bonito. Que é um momento que se pede respeito às pessoas. Com certeza. Nem conta pra gente a experiência de ser o rei da Parada. Missão dada, missão cumprida. Eu lutei muito por tudo isso. Lutei e valeu a pena. Aqui tá a prova. E vocês vieram arrasando todas na performance de índio. Manda um beijo pra Marcos lá. Marcos Augusto, um beijo. Marcos Augusto, querido, um beijo. Agora, agora, pra terminar. Eu sou o Parada da Universidade. Ju, meu amigo, Juvenal. Organizador desse evento maravilhoso. Conta pra gente, resumidamente, qual foi a ideia desse tema. Olha, Marcos, é muito importante a gente levar em conta que eu não sou o único organizador. É um coletivo. Ótimo. E o tema diz, nossos corpos importam. Respeitem. Justamente porque na sociedade existem corpos que importam e corpos que não importam. Porque é muito fácil a gente dizer, ah, morre gente todos os dias. Mas quando a gente vê um LGBT sendo morto, com 100 facadas, um LGBT sendo morto, sendo arrastado por um carro, sendo jogado de uma ponte, isso não é normal. Então, esses corpos não importam pra sociedade. Então, assim, ó, nós só queremos o respeito. Nós fizemos uma campanha linda durante todo o mês. Hoje nós encerramos as atividades do Meio da Diversidade. Mas iremos dar continuidade através das secretarias envolvidas. Tá maravilhosa a festa, tá tudo muito bem produzido. Eu quero a camisa dessa, viu? Eu quero a camisa dessa. Lógico, a gente vai ter camisa dessas. Abaixa, abaixa, é o fio, é o fio. A gente vai fazer uma campanha juntamente com a mídia local. Porque é importante, a gente entende que a mídia tem o seu papel fundamental nisso tudo. Obrigado pela sua entrevista. Agora eu mando um beijo lá pro Voz da Bahia. Um beijo. Um beijo, Voz da Bahia. Não é foto. Não é foto. Não. É um vídeo? É um vídeo. Adoro. Eu tô aqui com ela, a rainha da parada gay. Tudo bom, gata? Tudo ótimo. E aí, tá gostando? Claro que sim. Deixa eu te dizer, você inspirou a Niquem pra fazer essa fantasia nos Cavaleiros do Zodíaco, mãe? Os Cavaleiros do Zodíaco. Nada melhor do que uma roupa bem elaborada do Fábulo de Salvador. Arrasou, querida. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Olha, meu amor, é a Cavaleira do Zodíaco. Manda um beijo pra galera do Voz da Bahia. Beijo, galera. Meu amor, eu disse luxo, tá? Meu bem, diretamente do Moulin Rouge, é a Cláudia Raia? Não, é a Santini, meu amor. Realmente, diretamente da França. Arrasou, diretamente da França. Santini, fala pra gente dessa produção, gata. Ah, eu não tive tempo nem de me arrumar, abri o guarda-roupa, peguei qualquer coisa que eu vi lá e coloquei. Não deu tempo nem de dar uma escova aí. Arrasou, querida. E essas pernas é o quê? Urubu? Ó, esse é os urubu que eu achei lá no fundo da sua casa. Acatei, coloquei aqui, mas tá um urubu bem chique, não tá, não? Tá maravilhoso. E essas pedrarias lindas, conta pra gente. Tudo do Rio de Janeiro. Aqui não acha, né? A gente tem que ir lá pro Rio pra achar. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Dá, ah, pena. Mas quem passa, diz, é a Cláudia Raia, é a mesma coisa. Ah, obrigado, adorei o elogio. Tô muito feliz de tá aqui em Santo Antônio de Jesus, prestigiando esse evento maravilhoso. Bom, você tá maravilhosa. Manda um beijo pra galera do Voz da Bahia. Sexta parada do orgulho LGBT de Santo Antônio de Jesus. Tá sendo uma delícia. Bonecas Pretas e Mara Ribeiro, muita coisa boa. Eu tô por aqui e lógico que vou aproveitar a festa também, né? Adorei fazer essa matéria e mostrar pra vocês aí de casa todo o poder da diversidade. E viva a diversidade, viva o amor. Marquinho, um beijo. Galera do Voz da Bahia, um beijo. E vamos curtir a festa que tá rolando. Tchau, tchau. God was wrong. God was wrong.